Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. E o nosso bate-papo de hoje é sobre a sexta edição da Semana do Escritor aqui de Caxias do Sul, que acontece de segunda a sexta-feira. Mas antes disso, você já sabe, né? Roda aí a agenda do Armazém. A terceira edição da Festa Retro Anos 80 e 90, Movimento Dec, hoje, a partir das 10 da noite, em Caxias. Elas pagam 10 e eles pagam 15 reais. Hoje ocorre a palestra Reciclagens Conscienciais, a partir das 7 e meia da noite, no Ibs Hotel, em Caxias. A entrada é franca. A turma do pagode faz show amanhã, em Caxias, na Unid Master Hall, a partir da 1 e meia da manhã. Os ingressos custam entre 35 e 90 reais e estão à venda na Morfine Produções. Erasmo Carlos se apresenta em Farroupilha amanhã, durante a programação do Entrai. O show inicia às 9 e meia da noite, na Praça Central de Nova Milano. A entrada é franca. Domingo tem Grand Tango e Angos, na Casa da Cultura, em Caxias, às 8 da noite. Os ingressos custam 20 reais, mas idosos e estudantes pagam meia entrada. Sexta e sábado da semana que vem, rola o espetáculo Tangos e Tragédias, em Caxias, no Ux Teatro, às 8 e meia da noite. Na tarde de ontem, Tarso Genro, governador do estado, visitou o Hospital Geral e anunciou um repasse de 8 milhões para o HG. O recurso deve ser utilizado para a construção de um novo prédio. O anúncio foi feito durante uma visita à instituição, uma das atividades que integram a interiorização do governo do estado, em Caxias. Tarso também esteve no Hospital Pompeia, local que vai receber 750 mil reais para a reforma da ala de leitos cirúrgicos. Vem aí a sexta edição da Semana do Escritor aqui de Caxias do Sul, por isso a gente recebe a Maria Angélica, seja bem-vinda. Obrigada. Coordenadora geral, né, Maria Angélica? Sim, da Sexta Semana do Escritor. É um prazer estar aqui, Isadora, no programa Armazém. Vamos explicar para o pessoal que está em casa como surgiu a Semana do Escritor. Era um pouquinho diferente no início, né? Sim, ela tinha um outro formato. A Semana do Escritor, inicialmente, ela surgiu pela necessidade que os acadêmicos notaram que os autores caxienses não eram muito valorizados pela sua cidade. Então, foi criado o evento, a Semana do Escritor Caxiense. Inicialmente, chamava-se assim. No decorrer dos anos que foram se repetindo o formato, notou-se que foi diminuindo o público de adesão à Semana do Escritor Caxiense. E quando se trazia um escritor de fora, a comunidade se fazia presente. Então, nós mudamos o nome do evento, que chama-se Semana do Escritor. Daí, no caso, primeira, segunda, terceira, essa seria a semana, sexta, a Semana do Escritor. Nós temos este ano escritores caxienses, palestrantes caxienses e palestrantes de fora. De Porto Alegre, de Canoas, de Bento. De segunda a sexta, então, da semana que vem, várias atividades. Sim, eu tenho aqui. Você quer que eu fale alguma coisa? Pode ser. Os objetivos, em primeiro lugar da semana, é realizar, é sexta Semana do Escritor 2013. O mote da semana, olha que interessante, o significado das palavras. Olha só. Um mote forte, multifacetado. O objetivo principal, os objetivos, é realizar estudos reflexivos sobre o significado das palavras, despertando interesse e conhecimento nos participantes. propiciar a transdisciplinaridade e a integração. E o que é muito importante é que é um evento aberto à comunidade. Ah, olha só. Ele ocorre de 19 a 23 de agosto, no Amfiteatro Marino Cury, da Câmara de Vereadores. E todos os dias da semana, de 19 a 23, nós temos um coordenador por semana. Eu sou a coordenadora geral do evento, mas eu tenho um coordenador por dia da semana. E esse coordenador convidou dois palestrantes, todos que giram em torno do tema, o significado das palavras. Vamos falar para quem está em casa, quem são esses convidados, então? Sim, nós temos. Na segunda-feira, o coordenador, a coordenadora é a acadêmica Ângela Broilo. Os convidados dela é André Constantin e Flávio Loureiro Chaves. Dia 20 de 8, terça-feira, o acadêmico responsável é Leandro Angonese. Os convidados é Paulo Roberto Vurch e Magda Corsetti Torrezini, que é aqui da nossa terra. Dia 21 de 8, quarta-feira, o responsável é o acadêmico Marcos Fernando Kirst. Os convidados dele é Vânia Marta Speiorin e Jaime Medeiros. No dia 22, quinta-feira, nós temos como coordenadora a acadêmica Marília Galvão, que tem dois ícones convidados aqui da UCS, que é a Cleudes Maria Piazza Júlio Ribeiro e a Vitalina Maria Frosi, que também é da faculdade da UCS. E dia 23, sexta-feira, nós temos a acadêmica Adriana Antunes e os convidados dela é Paulo Tedesco e Pedro Gonzaga. É uma programação bem completa, que ela é multifacetada, todos sobre o tema, o significado das palavras. Vamos fazer o convite então, Maria Angélica, para quem está em casa? Nessa aqui. Eu quero convidar a todos os ouvintes que tenham curiosidade e interesse sobre o tema, o significado das palavras, que venham de 19 a 23 de agosto, a semana que vem, de segunda a sexta, no Enfiteatro Marino Cury, da Câmara de Vereadores, das 20 às 22 horas. Com quatro presenças, ganha um certificado e é aberta a comunidade. Convido a você, ouvinte e telespectador, que venha a sexta semana do escritor Caxianse. E você é o nosso convidado. Toda semana significa você. Maria Angélica, muito obrigada pela tua presença aqui no armazém. Obrigada, foi uma honra para mim de estar aqui presente. Você que está em casa, então, super convidado para prestigiar a sexta edição da Semana do Escritor aqui de Caxias do Sul. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Onde eu estou, só Deus sabe que olha por mim e digo o porquê desses...